Vida nômade como a dos bichos, rota de poeira e obstáculos, difíceis para qualquer meio de transporte. A jornada é pelo leste do continente africano, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Tanzânia e Quênia. Algumas viagens são muito longas, 13, 14 até 15 horas chacoalhando no caminhão. E quando a gente chega ao destino, não tem hotel cinco estrelas não, é preciso armar barraca, justamente quando o cansaço está maior. Nessas horas, dá uma saudade danada da caminha de casa, né Aguinaldo? Com certeza, vamos. Sobrevivência à base de lanche e marmita. Queijinho, alface, almoço magro, né? Com o olho gordo da concorrência. Opa! Parei para a refeição aqui, mas meu almoço foi embora. São as surpresas dessa vida nômade. Sem limites, nem lugar para as coisas básicas. A cada duas, três horas, o motorista dá uma paradinha. O caminhão não tem banheiro. A gente tem que achar um agora no meio do mato. Ao volante, nosso guia é Thor. Há dez anos, nas aventuras pela África, é um apaixonado pelo trabalho. O caminhão é minha casa, meu escritório, é tudo para mim, minha família. Eu tenho uma família grande, porque está espalhada em vários países. Eu amo a natureza. Estamos com um grupo de 19 turistas de várias partes do mundo. Uma aula de convivência com diferentes culturas e costumes. Gente do mundo todo se curva ao poder da natureza.